Hoje é o meu aniversário Uma festa, meus presentes vou ganhar Um azul com amarelo e um vermelho E talvez um verde para completar Hoje é o meu aniversário Minha mesa bem bonita vai ficar Brigadeiros, cajuzinhos, pirulitos E um bolo com uma vela pra soprar Parabéns, parabéns Aniversário é divertido pra valer Parabéns, parabéns Mais um ano de alegria vou viver Parabéns, parabéns Aniversário é divertido pra valer Parabéns, parabéns Mais um ano de alegria vou viver Hoje é o meu aniversário Uma festa, meus presentes vou ganhar Parabéns, parabéns Mais um ano de alegria vou viver Parabéns, mais um ano de alegria vou viver Parabéns, parabéns